Se você está pensando que esta fila é para comprar ingresso, para assistir o jogo do Flamengo, você está enganado, esta é a fila para assistir o treino do Flamengo e a torcida vem em massa, vem em peso, vai lotar o machadão no treino de apronto do Flamengo, promistoso de logo mais contra o América, todo mundo trazendo um quilo de alimento, amigo, este alimento aí vai valer o Romário de perto, claro né, além de ajudar a família do rapaz que foi assassinado, é isso aí, tem que ver o rei, e torcer para ele fazer 5 gols, 5 a 0 para o Flamengo, está aí, trazendo um quilo de alimento, o pessoal tem acesso, é o Romário, é o Romário, é o Romário, trouxe o seu alimento amigo, está cheio a mochila aqui, cada um trouxe um quilo de alimento para ajudar a família, do pessoal, da família do rapaz que foi assassinado aqui no Machadão, que era torcedor do Flamengo, olha só aqui, muita gente presente, olha só o tamanho da fila, isso aqui é a fila para assistir, o treino não é nem fila para comprar ingresso para o jogo, uma verdadeira loucura, olha o garotão aqui, camisa 11 do Romário, olha só, festa fantástica aqui do torcedor, do Flamenguista que vem prestigiar de perto seus ídolos do Flamengo no treinamento de apronto, o Romário não joga, você é Vasco ainda? Eu sou Vasco, só vim ver Romário, quer dizer que vim ver Romário que você só pode torcer por ele no passado, hoje não, eu sou Vasco doente e torço por Romário, só vim ver Romário, eu sou Vasco doente, a galera aqui toda é Vasco, só vim ver Romário, você é Vasco também? Flamenguista. Você é Flamenguista? Vem ver quem? É Vascaíno? Vascaíno, doente. Vem ver quem? O Willian, é esse Flamenguista, é Vascaíno? Você também? Vascaíno, vem Romário, que aí se fez no Vasco. Está aí a torcida do Vasco também presente, prestigiando o craque Romário que está chegando dentro de estantes ao Machadão. Nós vamos também dar um quilo de alimento, participando também da promoção, colocando aqui para a família do rapaz que foi assassinado aqui, torcedor do América e torcedor do Flamengo. Nós vamos subir aqui, porque é lá do gramado, olha quantos alimentos, com certeza, a família do rapaz e os outros abrigos. É importante dizer isso, a contribuição do torcedor vai para a família do rapaz assassinado e também para os abrigos que estão precisando e para as pessoas carentes que estão nessas chuvas, sendo prejudicadas e essa contribuição também vai para eles, é muito importante que se diga isso. Expectativa enorme aqui para descida dos jogadores do Flamengo e nós vamos acompanhar o termo de perto. Técnico Wanderlei Luxemburgo, rapidamente por favor, que a gente quer ouvir aqui o pessoal do SBT. Wanderlei, recepção aqui, bonita, hein? Recepção bonita, bonita. Aqui o Wanderlei Luxemburgo, jogadores vão descer um por um. Marquinhos, Marquinhos, está descendo Marquinhos. O Valber, que é seu Valber, rapidamente, só um minutinho. Não, a gente não vai sair daqui não, a gente vai pegar só a imagem. Olha o Romário, Romário. Sou direto, Romário. Vamos acompanhar de perto, em cima do Romário. Só um minutinho, só um... Pessoal da segurança. Sim, meu querido, você tem que facilitar o trabalho da imprensa, a gente não quer fazer, a gente só quer chegar, conversar com ele, é rápido. A equipe do Aqui agora sai no vestiário com o Romário, com exclusividade. Aqui outros repórteres estão esperando ele. Nova fase do Flamengo, ele está dando adeus. Por enquanto não está autorizado falar com ele. A torcida do Flamengo faz uma festa fantástica nas arquibancadas do Machadão. Quando os jogadores estão ali no centro do gramado para iniciar o treino. Os jogadores batem bola e fazem agora um treinamento. Te bate bola de tabela até o gol. Agora Romário. O lançamento aqui na frente, ele mexe na bola. O toque para ele, devolveu, lá vai Romário, bateu! É gol no treino do Flamengo, do artilheiro Romário. Do jeito que ele sabe e do jeito que ele gosta. Bota na frente, é com ele. Na área, é gol! O treino continua, vamos acompanhar mais uma jogada do Romário. Ele vai tocando bola ali com o Fabio Baiano, vai Romário, entrou na área, saiu o goleiro, ele bateu para o gol! E a galera mais uma vez vibrou. Romário e mais uma participação nesse treinamento dia pronto para o jogo contra o América. que quando ele marca, a galera vibra e ele vai junto, né? Quer dizer, ele nasceu para ser jogador do Flamengo. O que é que ele fala? Que ele é? Obrigada.